Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft, nossa linda e amada série de Minecraft Survivor com vários youtubers incríveis, lindos, cheirosos e amorosos no Minecraft 1.17, olha que barra né mano, o mundo é incrível E bom, no vídeo de hoje de TopCraft vai acontecer muitas coisas legais, inclusive vamos colocar uma nova pessoa na Associação Bigodes Então mano, confia no Lajolato que o vídeo de hoje tá top mano e já aproveita que já tá aqui no começo do vídeo Vamos todo mundo descer aí ó, e deixa gostei do vídeo, se inscreve no canal que a gente tá quase chegando a 700 mil inscritos Tá bom, na real a gente não tá chegando não, falta bastante Mas eu conto com vocês pra gente cada dia chegar um pouquinho mais perto dessa meta Porque eu sei que se vocês me apoiarem, um dia a gente chega lá E também vale lembrar que se esse vídeo pegar 100 mil views, no mínimo 50 mil pessoas não são inscritas Então se você for uma delas, por favor, para aí e se inscreve pra ajudar o Mano Lajolato, fechou? E se você tiver de ultra bom humor, aproveita e passa no canal da galera da série E comenta alguma coisa legal do vídeo de todo mundo que apareceu nesse vídeo E deixa eu gostei pra deixar todo mundo felizão, ok? Enfim Então gente, só que é o seguinte, desde o começo da intro, ele não para de tirar flash na... Você quebrou o meu jornal! Para, 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 o que foi? O que foi? E aí LG, então... E aí, tudo bom? Então LG, queria dar uma notícia pra você, cara Que notícia? O Opo tava conversando comigo, tá ligado? Sim E eu falei pra ele sobre a parada de não sentar a Nogal, sabe? Ah, sei, sei, e aí, o que que deu? E ele disse que não Ué, e tu tomou uma poção e correu? É porque eu não sei se você quer, mas que você quer x1 Não, ué, eu me equipei porque você parece que ele me matar Não, sei lá, velho, mas que você quer me matar Então, mas, tipo... A sua parte do trato era você, literalmente, conseguir esse bagulho agora Mas não falou, velho, ele não tá aberto a isso Se você quisesse um terreno grátis, eu conseguia, esse tipo de coisa Mas isso aí, velho, isso aí é complicado É que o bagulho é que ela inocente, né? Ela foi incriminada E eu sei que foi um de vocês, tá ligado? Por isso que eu queria isso Mas não tem nada a ver com isso, rapaz Mas é um de vocês Apesar de eu usar os mecanismos políticos pra conseguir benefício pra minha empresa O que que minha empresa ia ganhar? A culpa na Nogal, me explica Mas o que você ia ganhar? Mas eu não acho que foi você, sinceramente Desse bagulho Tá, então... Então, pra não dizer que eu não consegui nada Eu consegui uma coisa assim Ele falou que você tá disposto a conversar com você Agora, o que vocês vão decidir disso, eu não sei Tá, então eu chego nele e converso falando que você falou pra conversar com ele Então, você quer uma dica? Chama ele pra tomar uma lá no bar do Mou Que eu acho que ele deve ficar mais suscetível a conversar Mano, por que vocês... Mano, todo mundo que anda perto de vocês Quer morar naquele lugar O Foca não sai de lá Outro dia eu cheguei no Foca e falei assim Ô Foca, aconteceu um bagulho Eu queria apressar a queixa e ele Ah, não, não aguento mais E correu pro bar Afogar as mágoas, né? Mano, se não, toda vez ele tá lá Cotox, se eu te pegar no bar Eu te mato, entendeu? Vou ser a menina do bem Não é pra ir lá Ela acabou Cotox, você era do bem Ah, tá, tá, tá Então tá bom, então tá bom Então pode Mas não se move Eu também gosto de jogar sinuca Não, também pode Só não fica tão mais coisa que o Foca toma, tá bom? Aquilo não faz bem, Cotox É, sobre a farm lá Tô fazendo, hein Vai sair, vai sair no tempo certo Tá Eu quero mais os vidros mesmo, pra ser sincero Eu acho que tem alguns vidros aqui Chega aí, quantos que era? Você lembra? Não, ué Eu, 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 eu tenho, eu tenho o mapa Eu tenho a cópia do mapa Faz o seguinte Ó Faz a, faz a farm de lã Tchau, pronto Cara, não sei se eu acho que eu tinha mais que isso Velho, aí a vida do pra caramba, velho Se eu mal tinha vidro no negócio, mano Tá, 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 tá Mas as lendas tem que devolver Tá, eu vou fazer uma farm pra você Só por ver as dúvidas Essa poção é do quê? É de força Dá, dá um crítico aí pra eu ver Vai com o Machado Com o Machado, tá, pera aí Você equipa o melhor da próxima, que eu toque? Ah, não, não deu Ah, então, não, 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 calma, calma Tem um porém aí Meu Machado não tá com Sharpen Não, na real é que, é que, é que eu, né Ó, viu, a espada deu dano Mas o Machado não deu A minha espada não tá com Sharpen Olha que tá dando dano Você não ia me matar Mesmo que você tentasse Não, mas a ideia não é me matar A ideia é eu não morrer Justo Mas, ó Ó, o cara Mas você me deu resistência 2, você viu Não, eu te dei fraqueza E resistência É o bico Ah, é o bico que eu ativei Se você vim Ah, é o bico que tá aqui Por isso que a gente tá Eu falei, mano O cara tá aqui Tá, mano Então, já que ninguém tá usando reenche Eu vou ativar Eu vou ativar a resistência Porque, na real Eu já tô direto deixando a resistência ativada Por causa que eu fico gravando Meus takes aqui sem armadura Eu tenho medo do zumbi me matar Eu deixo a resistência que teve boas Cara, eu tô gravando A entra aqui sem armadura assim Se cair um creeper Falou Falamos com o Brunin E, literalmente, eu já vi aqui Que entregaram pra mim A segunda versão do jornal A segunda edição Então, vamos dar uma olhada Tá bom Top News, volume 2 Revolução E, ó, tem um bigode mesmo Brincadeira Diretinho diário Nova sede do jornal do TopCraft Legal Tá falando que tem a série do jornal LG Reabre parque de TopCraft Venha conferir Ah, que legal Ali colocou, mano Que felicidade Apufrauda contrato Sobre praça da cidade E gera furdúncio Caraca, descobriram já sobre isso? Que interessante Bom saber Olha, fizeram um mini apoio ali também O dinheiro que eu dei pro jornal Tá resolvendo E os cara tá investindo Jogos Olímpicos do TopCraft Em breve Oh, esse eu não sabia Bom saber que vai ter jogo olímpico Cidade sofre atentado no leilão Verdade Sabemos quem foi, né? Tá ali Tá no quietinho ali embaixo quem foi Urgente Querem criar facções rivais no servidor Que isso? Não, não Ladrão misterioso volta a aparecer O Foca tá atacando novamente Tá bom Enfim, parece que tá rolando um evento lá no parque Na minha arena Eu vou pra lá pra dar uma olhada Ah, tá Ô, LG Ô, LG É com a grande honra que eu mato o Jazz nesses oito aqui Oito anos de Minecraft na arena Que tem as cores do Vinicius 13 Na arena do Sr. Bigodão Tá, vamos lá, Jazz Por todo o sofrimento Eu fiquei pobre Hoje, infelizmente Pode ver, vai com vontade Ai Ah, batei a cabeça do Jazz É assim, faça assim? A questão é Você literalmente acabou de usar a arena Você pagou? Tá, mas não foi isso aí Foi a ação Que isso, Jazz? Você tá rica Me ajuda aqui Me ajuda aqui Ô, 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 ô Paga a arena Tô zoando Eu tenho um diamante aqui já Ah não, velho Já era pobre Eu nem pedi ajuda Pra essa amiga não agora, né? Preço dois tickets Quanto é que fica então Dá um diamante Um diamante Um diamante Um diamante Tá bom Na mão do empresário Jazz, eu preciso conversar com você Ultra sério Exatamente agora Um diamante na sua cabeça Pegar ou largar Não Um diamante E duas enderpeu Não Um diamante E eu escolho Não Eu faço uma delas Pra você ver aqui Dez diamantes Ou um netherite Ó, não, vai esperar A Nogal Ela deu oito diamantes E quatro packs de foguete Ah, pior Ele tá vendo Muito papo Eu, 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 eu Não, na real Ah, é que eu impressei Todos os meus diamantes Pro house Eu não tenho Então Depois você pode vir Atrás da minha cabeça Minha cabeça estará Aguardando por você A clientela Sempre tem razão O melhor que eu vou vender É essa cabeça Que é perudrobo LG Calma, amiga Calma, amiga Cadê? Calma, calma, calma Jazz, vem morrer É oito, né? É oito diamantes É isso? Ah, não Onde já tinha duas mortes Só tinha duas mortes O que aconteceu? Ele só tinha duas mortes Nossa, falta Nossa, galera Tá faltando Falta eu Cinco pra um pack Falta cinco pra um pack De diamante Ah, não Falta minha netherite Tá bom Eu tenho exatamente cinco Aqui no meu inventário Eu tenho cinco Cinco Mas eu não vou dar, não É o único Jazz, eu vou te falar As opções Pra qual item Você pode morrer Você pode morrer Pro Smag Youtubers Pro LGGJ Pro Se inscrevam no canal LGGJ Ou pro Associação Bigodes Qual que você prefere? Se inscreva no canal LGGJ Ah, o Jazz é o doido Se prepare Oh Legal Mais Quem é o próximo Vai me deixar Vai pegar minha cabeça E o Jazz ficou feliz, né Ou, você acredita que ele tirou um diamante do YouTube Pedrux falando Ô, você sorri no servidor É um diamante É o Pedro que chorar e pagou ele O YouTube e Pedrux é um cara à parte, né Cadê a Yu? A Yu e ela Ela foi empresária Olha o LG É filha da mãe O quê? Não posso perder tempo, né Mundo dos negócios Eu quero minha parte Eu quero minha parte Não sei É, eu que vou sair vendendo minha cabeça Domicílio Eu vou de casa em casa Bom dia, quem me mata Aham Quer me matar? Apenas 10 diamantes Ô, o senhor já conhece As palavras da cabeça de Jazz? Não vou nem colocar a cabeça no chão Porque senão vai sair o negócio ali, né Sai se colocar no chão, né Sai, sai Mas e essa aqui? Vocês têm, gente? Ah, eu ganhei uma dessa Também ganhei uma das 5 esses dias É engraçado que ela apareceu do nada em casa, mano Pedrux 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 Minha cabeça por 10 dimas Sua cabeça por 10 dimas? Mas é tão barato assim? Baratíssimo, cara Ou um netherite Se eu preferir Uma netherite Ai, meu Deus Eu vendi minha netherite Vê se eu não aceito Deixa eu ver Um totem da imortalidade? É Não, o LGG me deu Que é ruim, véi Com o totem da imortalidade Daí ele não vai morrer, né Não, pode ser 10 dimas Uma promoção É 9,99? Não Eu tô sem dinheiro, mano Não, não Depois você dá um jeito aí Então Pode ser Eu tenho um item Que é muito raro Aqui no servidor, mano Qual que é? É segredo Mas aí eu te dou Eu te dou esse item Em troca da sua cabeça E você vai ver Que você não vai se arrepender Beleza Não, tranquilo Tranquilo Lucas, você é novo no servidor, né Cara, seja bem-vindo Sou, mano Valeu, obrigado, Jess Tamo junto Se você quiser a minha cabeça, cara Como você é novato Que no servidor promoção 11 diamantes Meu Deus 11 11 Pode botar na conta do Pedrux Que eu vou levar Não, não Mas o Pedrux não tem O que é isso, velho? O que é isso? Eu posso matar ele aqui? Não, não, não Você paga primeiro Paga antes, né? Ah, tem que pagar primeiro? Lógico Então é o seguinte Eu vou conseguir meu item ali E já já eu volto aqui Pra conseguir a tua cabeça Ô, 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 Jess Vem aqui, vem aqui, vem aqui Deixa eu te mostrar uma parada aqui Vem aqui De lado você reconhece Essa construção ali à frente? Qual construção? Aquela ali à frente Só de lado Você reconhece? Ele vai reconhecer Reconheço? Reconheço sim É o Siricascudo Uhum, uhum A minha loja com o Apu Que nós vende carne de Hoglin Sim, ó Na real Aproveitando que a gente tá aqui Num lugar mais fechado O que você já falou sobre o Nonô Que eu não entendi muito bem? Ô, eu vou te falar um negócio Sobre o Nonô Hum O Nonô é uma pessoa incrível Eu sou muito agradecido Desde o dia que eu conheci ele Tá E é isso Eu amo o Nonô É isso Não, mas sobre o bagulho de Vamos combinar de matar o Nonô É esse que eu não ouvi direito Quem falou isso? Ó, é um cara com J na frente E um oito atrás O cara tava com o headset sorrindo? Cara, pior que ele tava, hein E tinha um detalhe amarelo do lado Então, velho Tem um monte de gente com essa cabeça também Não, mas com essa camisa Era só tua Mas, mas, mas Ué Alguém pode ter fakeado minha voz Eu vou falar de fake Deep lá, deep fake Eu vou considerar que você jogou uma no ar E ver se alguém concordava com você, então Olha quem chegou ali, ó Dias Ghost, Dias Ghost Olá, olá Eu quero lhe apresentar o item mais raro desse servidor, mano Vocês muito bem sabem Que meu companheiro aqui Ele é um convidado especial, né Então, ele não faz parte da série E ele é o primeiro convidado especial da série Então, eu tenho aqui a cabeça dele Que é a cabeça mais rara desse servidor Mais rara que a do Nofaxo Mais rara, inclusive, que a sua Tá, beleza Você me dá cabeça mais oito divas Deslame Não é mais tão rara Repito Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus do céu Ô, galera Não é mais tão rara, não? Mas ainda é rara, ainda é rara Brota, Muka Brota Não, não Agora não tá tão rara, mano Desce, pode ser Pode ser Vem, Mukinha Ah, velho, tá bom, certo? É tão rara assim, vai Vai, vai Vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E assim eu concluo, galera, em apenas uma live Um pack de diamante Ai GG, mano Nossa Ai, Muka Você serviu de desconto, mano Cuponzinho de desconto Ai, Muka Valeu por me dar uma nova moeda de troca Que só de agosto eu tenho Tamo juntas Agora vê se não morre pra ninguém, cara Sai fora, velho Você roubou meu negócio aqui, velho Ah, bobeou Vamo pra lá, Muka Vamo pra lá Ó, peraí, peraí Ô, LG, LG Oi, oi Precisamos de você agora também, mano Ok, estou aqui Então, é que assim Agora a gente vai construir o campinho de futebol, velho A gente precisava de um local Um local pra fazer o campinho Tá, vamos no parque Que eu acho que tem um terreno lá do lado Que vai ser bem bom Beleza Tá, seguinte O Muka já veio aqui no parque? Cara, eu acho que ainda não Porque a gente começou aqui rapidão e tal Mas agora a gente pode ir no parque, velho É pertinho que a gente vai fazer, né É, então, Muka Seria bem-vindo à versão alfa do parque Basicamente, ela tá assim Mas ela não vai mudar o parque inteiro, praticamente Porque nós contratamos um builder profissional Vulgo Elker Então você vai poder ver o parque Antes dele entrar no seu auge Então, seria muito bem-vindo Olha, tem até a moda aqui Caraca, mano Ô, louco Gostei desse convidado aqui, é o palhaço Caraca, caraca Coitado palhaço, velho Como você pode ver Tem muitas áreas em obra Inclusive a área que vocês vão trabalhar O povo aqui não é muito amigável, não, né É, realmente É as obras, né O pessoal tá pensando no trabalho Vocês estão pensando no contrário, velho O parque é tão bom Que até os mobs OX querem brincar aqui, mano Que isso Justo, justo Então, ó Tem dois locais que são bons pra fazer um campinho Um é aqui pro lado Aqui é legal Pra baixo É pra cá Ah, ali pra baixo, né É verdade É, vocês podem fazer Na altura do mar Para cima Se vocês quiserem ser louco Fazer abaixo Pode fazer Outro local que pode ser interessante Pode ser atrás dessa montanha aqui Porém, é atrás de uma montanha Então, não sei se vai ter um destaque Que vocês gostariam que tivesse, né Colocar em cima da montanha Assim, vai parecer um prato Em cima do Se tu quiser, tu pode Se você fizer em cima da montanha Eu levanto a montanha em volta inteira Pra ficar o campinho lá Oh, pode ser Então vocês querem fazer lá em cima? É interessante, é interessante Mas vamos ver outras opções Tá bom A outra opção É essa que eu acho que o Elkro vai ficar bravo Que é desse lado aqui Por causa que desse lado Ele falou que ele queria expandir o parque E fazer umas áreas de água Então, não sei se ele ia curtir aqui Mas ele vai expandir pra lá, né É, ele vai expandir tipo Pra cá Então, tipo, naquela diagonal pode Pra ali, pra lá pode Eu acho que perto do Do Bruninho ali Mais ou menos pode Na verdade Eu queria um canto que fosse Perto ali da terra Pra gente ter uma entrada melhor, né Pra gente só não Não depender 100% Das entradas do parque, sabe O que vocês acham Se vocês começarem, tipo, ele Mais ou... Cadê vocês? Tô aqui, ó Tá me vendo? Só direito, só direito, só direito Aqui, ó Vocês começarem daqui E fazer ele, tipo, em direção pra cá, assim Cara, gostei, velho Aqui é interessante, ó Parece até uma entrada aqui Então, e dá pra fazer Várias customizações nessa placa De vários tempos Dá pra mudar a rua Dá pra mudar tudo Ó, olha ali, ó Chegou um cara legal aqui, ó Chegou esse cara aqui, ó Vocês estão aprontando ele Então, a gente tá decidindo Que o campo de futebol, mano Ah, o campo de futebol Nossa, será que tem um operário Diferenciado aí Olha, o cara diferenciado Aquele ali, mano Cara, sabe Ele tá botando a mão na massa, velho Ó, tá até ali na água Vendo aí a textura da água Vendo se tá legal Pra gente fazer o concreto Cara, não vou mentir Que eu tô com um pouco de medo Eu tô com um pouco de medo Olhando isso aqui De verdade mesmo Nossa, é Jesus, velho? Como é que você faz isso? O cara tá na cima da água, mano Que isso, cara É um cara acima do tempo Aí, ó Quer continuar vendo aí Vinte diamantes, tá? Que isso? Pare de olhar Pare de olhar Então, Pedro Estamos falando Você acha que é um local legal? Acho interessante, mano Bora fazer aqui mesmo, então Então vai ser o seguinte, ó Eu vou dar uma distância Sei lá De uns dez blocos pra cá E colocar o campo No nível do mar Pode ser? Cara, como se achar melhor É que a gente faz uma entrada melhor depois Beleza Você tem total apoio meu E se você necessitar De alguma coisa Pode pedir ajuda pra mim Tanto pra bloco Quanto pra ajuda manual E também se quiser Algum conselho de consultor profissional Eu vou deixar bem claro Que eu estou totalmente disposto A chamar o Elkir Porque eu não sou, né? Vamos mudar Achou que eu ia meter O Miguelzão, né? Não, aqui é sinceridade Meu bigode não mente Assim, assim Você tem terra, mano Terra a gente vai precisar bastante Terra, dirt? Olha, se eu não me engano Eu não vou dar garantia Se você entrar no Nether E for pra farm de Pillager do Kotox Na hora que você sair do portal Vai ter alguns baús duplos com terra Mas não é garantia Tá, beleza Então depois a gente vai passar lá, velho Olha, eu tenho um bloco Que eu quero sim Qual? A minha cabeça Ah, tá bom Peraí, fica parado Não entendi então O que ele quer Olha, gente Para de matar esse cara, velho Que a gente só tem Três exemplares dessa cabeça aqui, mano Quatro aliados Ó, cara Você tem duas cabeças dele Eu tenho uma E o Jess tem outra Cara, se tu fingir Se tu fingir Tu só tem uma Dá pra gente inflar o valor dela Eu vou queimar uma, então Não, não precisa queimar Aguarda, aguarda pra você Mas a gente pode inflar o valor dela Então vamos inflar o valor As três únicas cabeças Do participante dourado do servidor, mano Então é o seguinte Ó, Muka Depois que acabar esse vídeo aqui Tu nunca mais entra, tá bom? Ou se for entrar Entra com outra conta Entra com a conta Muka HD2 Muka HD2 Entra com outra conta, tá bom? Troca skin Troca skin É verdade Trocou a skin Outra pessoa Então tá definido Tá proibido Entra com essa skin de novo Beleza, beleza Então valeu, LG Bora construir esse campinho de futebol agora, mano É isso aí, mano É nóis Meu Deus do céu Que rolê aleatório que rolou agora Eu nem consigo explicar Tudo o que aconteceu Mas Eu acho que vocês entenderam Mas se vocês não entenderam muito bem Vocês estão igual eu Mas foi legal Foi bastante coisa A gente fez muita coisa Em pouco tempo Aliás, aproveitando dessa muita coisa Lembra o que a gente falou Com o Bruninho agora há pouco? Vamos ter a satisfação Menino Pô O que você quer? Tu ficou parado 5 segundos pra mim aqui pra falar isso É bobo mesmo É que eu sou Sherlock Holmes, entendeu? Eu tenho que fazer o drama Eu tenho que olhar e falar O que você quer Eu vou botar uma luneta aqui no meu olho Tu ouviu uma voz do nada aqui? O Delete Eu acho que ouvi um Delete E aí, tu tava gravando? Tão gravando Relaxa Ô, LG É o seguinte Eu te trouxe aqui pra meu gabinete Na verdade eu te chamei Pelo seguinte motivo Ah, me conte Vem cá Olha pro meu gabinete Tá Você vê algo diferente nele? Sim, tem duas janelas quebradas ali, ó No segundo andar Então, tem a janela quebrada, né? Isso aí eu tô investigando ainda Mas lá em cima O que você tem a dizer sobre isso? Então, cara O próprio Foca ali é uma boa prova Que eu já delatei esse crime Eu já vi ele faz tempo E eu já comentei com o Foca Então, mas eu não tenho informação nenhuma O que você sabe sobre isso? Tá bom Eu tenho poucas informações Lembra o dia que você me relatou o bagulho do parque? Aham Eu descobri naquele mesmo exato dia Naquela saindo do parque Eu vi isso pela primeira vez Porque antes não tinha Eu sei que foi daquele dia E naquela hora Eu sei que o Foca já sabia disso Quando eu falei pra ele Porque ele falou que ele sabia Mas tava vendo ainda E eu sei que quem tava online no dia Era o Foca Se eu não me engano A Sam também tava online Mas sinceramente Eu não acho que ela tem a ver não Provavelmente Só pode ter feito na madrugada Eu não tenho muita informação sobre O que que significa Coelho dourado Essa desgraça, velho Eu também não sei E eu recebi essa cabeça Na real Eu ia falar Exatamente Eu tenho duas dela já Cara, eu acho muito curioso Que muita gente do servidor Tem essa mesma cabeça É, mas não Mas o motivo de todo mundo ter É óbvio A pessoa que tá cometendo os crimes com ela Quer espalhar a cabeça pra pessoa Não se pega Então, tipo Isso já é um consenso Eu acredito Não, é Eu tenho que concordar Que faz sentido É exatamente o que eu tenho pensado Mas, mano É estranho Porque ninguém viu, velho Eu acho muito estranho Ninguém viu nada Absolutamente nada Todo mundo que eu falei até agora Ninguém viu nada Pera, pera, pera Eu sei uma coisa Quem? Por quê? 24 horas Está no servidor Literalmente 24 horas Da Henrique Exato Ele é a pessoa que tem que falar Ele nunca desloga Ele nunca sai do servidor Ele, ó Primeiro Duas coisas Uma Ou ele tem informação Ou envolvimento Por quê? Ele espalhou o bigode Em todas as construções E me culpou E depois assumiu Na cara dura E ele também espalhou cocô Nas construções Então, tipo Ele gosta de fazer essas coisas Sem falar que Ele estava envolvido Numa explosão aí Aí, ó Vamos anotar aqui Vamos anotar aqui O nomezinho do Danrique Na lista Beleza, show Mais uma pessoa Para me investigar Interessante Interessante Curioso Eu devo averiguar mais E eu devo te avisar De que eu confisquei A sua máscara A minha? É, a sua Qual que é a minha máscara? Eu sei tudo Eu sei tudo Cara, será que Você descobriu mesmo? Eu descobri Ah, mano Eu pensei Mas apostar no jogo Do bicho Não era permitido? Cara, coloquei 22 diamantes no ganso Não, ele já é Beleza, beleza Tenta se meter de bobo Aí, se passar de bobo Relaxa Eu te dou a cabeça Pode esconder Atrás de qualquer máscara Mas uma hora, véi A máscara cai Ô, vulgo, prefeito Primeiramente Tu me respeita Que tu sabe Que eu não vou mentir Segundamente Segundamente É palavra que não existe Eu não sou esse coelho Eu tenho máscara Eu tenho duas Eu falei Eu sempre estou disposto A cooperar com crimes Eu não fiz isso Ok, ok, ok Tá bom, então Muito obrigado Pelas informações Eu devo conversar com o Danrique Tá, aliás Não, não acabou a conversa Vem cá Nós temos coisa pra conversar Danrique Explosão Ele tem envolvimento Na explosão Da sua estátua Eu sei E esse Craft Grosso também Eu sei Ele que me passou Todas as informações De que elas iam fazer aquilo Você acha que eu não sabia? Menos mal, então Eu não sou coelho Enfim, eu não vim aqui pra isso Um tempo atrás Um tempo atrás O Bruninho fez algumas coisas comigo E digamos que ele estava Me devendo um favor Ele comendou minha morte, cara Sem falar as outras coisas Que ele fez com o meu bigode lá Aí ele ficou me devendo um favor Incriminaram a Nogal esses dias Não sei porquê Mas incriminaram Aí eu falei Você é perto do Apu O Apu é o prefeito O prefeito comanda o local Que tem o júri lá O tribunal Consiga a inocência do Nogal Ela já é inocente Só que eu quero a inocência dela Tipo, por mais que ela seja inocente Tipo, vai dar trabalho arrumar Tipo, ir atrás de prova Vai gastar diamante Pagando advogado Vai gastar tempo Só garante que Acaba com esse caso Tipo, é uma falcatrua É armado Acaba com esse caso LG, LG Foi achado TNT Barra de naderito Um monte de item Escondido no sofá da Nogal, velho Sim, realmente Faz muito sentido Ter um livro Ela tava cheia de TNT no atentado LG Não faz sentido Me explica uma coisa Na real Por que você tá se fazendo Esqueceu que eu vi que foi tu Por algum motivo Qual que é a tua Qual que é a tua, Noia LG, LG, LG Você tem que entender uma coisa As Craft Girls precisam sair de cena Independentemente se a Nogal Tá mais do teu lado Do que da delas Enquanto ela pertencer Ao grupo das Craft Girls Eu não posso fazer nada Eu lavo minhas mãos Vamos conversar então direito Agora, se tu conseguir tirar ela do grupinho Aí, meu parceiro A gente pode conversar direito Mas você entende Que você meio que acabou De deixar bem claro Que você tem uma influência Extremamente direta nisso, né É óbvio que eu tenho Eu que forjei a explosão do leilão É óbvio que eu tenho A Nogal tem uma farm de creeper Porque ela ia pedir TNT pra Judy Mas beleza Só pra deixar bem claro Como tava furado o seu texto Não, não tá furado Não tá furado Faz sentido Não faz A farm delas É das Craft Girls Não, é da Nogal O trabalho era a Judy pegar As TNTs pra Nogal LG, você tem que concordar Que não tem como ela escapar As provas indicam Que ela é a culpada A não ser que, né Tá, o bagulho é Eu já falei Eu quero que os Craft Girls Sejam presas E toda vez Inclusive naquele crime Da estátua Você viu Inclusive, LG No crime das estátuas A senhorita Nogal Estava presente Exatamente Sobre isso que eu tô falando Você tava lá vendo Ou você pegou A assistir mais Que o Pedrux fez Não, eu estava lá vendo Eu sabia de tudo Então, se você tava lá Você viu que a Nogal Tava no meio Mas ela sempre tava meio Meio pra trás Querendo se mover O mínimo possível, né Não sei Eu não posso afirmar isso Não, não, não Deixa eu falar Porque ela é dos meus atualmente Então, eu tenho que projeir Quem é dos meus Eu acredito que ela Forçada pelas Se eu tirar Eu tenho uma proposta Pra te fazer Proposta pra te fazer Faz Faz ela renunciar As Craft Girls Ela sair do grupo Das Craft Girls Aí eu limpo a barra dela Tá, mas tem um problema ainda O que? Você tá monopolizando Poder E eu não confio muito em você Eu quero Monopolizando que poder? Todos possíveis Não, LG Eu tinha os meus motivos Mas não só Mas calma, calma Você vai entender Onde eu quero chegar Uma coisa Você tem certeza absoluta Eu sou justo E eu não sou do mal Isso eu sei que você tem certeza Deixa eu escolher quem é seu juiz LG, nessa cidade Ninguém é do mal Não? Não Você é do mal? Não, eu não sou do mal Tá bom Então, vamos dizer Que nessa cidade Tem muitas pessoas Com opiniões divergentes Mas você sabe Que o meu senso de justiça É bem legal E capacitado Por que você não Pesado de bondade aí Deixa eu escolher Quem vai ser o juiz da cidade Eu não vou me escolher Não vou escolher Nogal Eu vou escolher alguém justo Pra ser sincero Eu tenho uma suspeita Que quem você quer colocar E eu não confio nessa pessoa Eu acho que essa pessoa Passaria a perna até em você mesmo Pra ser sincero Mas, LG Você tem que entender que Quando você está Onde você está E querendo o que você quer Às vezes Você precisa fazer o mal necessário Mas eu não tô falando Sobre fazer o mal necessário Eu tô falando o seguinte Quando você tem poder Quem está à volta de você Quer o seu poder Se realmente vai deixar todas as armas Na mão de uma pessoa Que só visa o lucro Que tá do seu lado o tempo todo Você sabe do que eu tô falando Confia em mim Você até que tem razão Você até que tem razão Mas eu vou pensar no seu caso Primeiro vai atrás De tirar ela das Crafty Girls Que aí sim A gente tem um acordo Tá Então se eu tirar ela das Crafty Girls Você deixa eu nomear o novo juiz E eu prometo que ele não vai ser o Calma, calma Eu vou pensar sobre o juiz Eu limpo Eu prometo pra você Que eu vou limpar a barra da Nogal Se você tirar ela das Crafty Girls Tá E o bagulho do juiz Eu quero alguma garantia disso Não Isso a gente conversa em breve Eu preciso pensar sobre Tá Eu tenho informação sobre o coelho Mas quando você pensar sobre Eu te conto Tá bom Falamos com ele Mais tarde a gente tem que falar com a Nogal Eu acho que é um assunto Bem importante pra falar com ela Mas antes Deixa eu dar uma olhada aqui na minha loja Eu real não tô vendendo nada né Tá A gente tem que ver alguma coisa nessa loja É urgente Tá E Delete Tô sim Vem no jornal Tá bom Tá então Depois a gente termina de ver Sobre essa loja móvel aqui Vamos lá ver o que o Delete que é antes Beleza Tô chegando aqui então já no jornal do Delete Eu vou Não vou nem bater na porta Eu vou entrar mais de boa aqui Pra não fazer barulho e tudo mais Vamos ver o que ele quer Que pareça importante Tá Ó Ele tá ali Ele tá ali no computador Opa E aí Beleza Meu querido Você viu a mensagem que eu mandei pra você Vi mano Então Do que se trata Cara Nem te conto Tá vendo essa câmera aqui na minha mão Ah Tô sim Por todo esse tempo Ela tava aqui na Armistand E ela De fato Era só uma decoração É Era só uma decoração Mas Você não vai acreditar Ela estava filmando esse tempo todo Sabe aqueles filmes Que a pista Aqueles filmes De investigação criminal Que a pista Tá debaixo do nosso nariz Esse tempo todo Sei Sei O que que tem Cara A câmera é a resposta LG Mas resposta do que? Do que você tá falando? Ó Olha o visorzinho dela aí Tá Deixa eu ver aqui Esse negócio aqui Espera Deixa eu ligar Dá um link nisso aí Então o que acontece Esses dias Surgiu um baú misterioso Aqui Nesse bloquinho aqui E tava incriminando a Nogal Tô ligado E beleza Eu fui lá Na casa do Nogal Realmente Tava cheio de nederita falsa Tinha TNT Tocha de redstone Mano Com aquelas provas Era óbvio Que era a Nogal Que explodiu lá O leilão do Brulim Sim Mas uma coisa que Me Sabe Não fez eu conseguir dormir Direito a noite Foi Quem colocou esse baú aqui Quem colocou? Sim Faz sentido E daí com essa filmagem Tu viu né Sim No último episódio Eu comecei a analisar essa câmera Eu vi que ela tava ligada E véi A câmera gravou tudo Ela é a resposta Meu Deus do céu Então LG Você viu aí pelas câmeras E foi o Apu Que coisou a Nogal E eu queria falar Eu queria pedir Alguma dica Que não ia fazer com isso aí Tá Primeiro Tu já falou pra ele? Não falei Eu não falei Inclusive eu já falei pra Nogal Pra ela ficar tranquila Que ela tava desesperada Coitada Falei pra Yu também E eu falei pra elas Não comentarem com ninguém Então cara Aconteceu duas coisas A primeira É que no dia que rolou o crime Elas me chamaram pra ver lá E mostraram tudo E o papel tava escrito Com a sua letra Então tipo Todo mundo tava suspeitando De você a princípio Sim Puxi Então aqui ó Ele escreveu com a sua letra E pra passar Que você olheu o livro Não sei se já chegou a ver ele Não Eu vi Mas bem rapidinho Nogal fica esperto Não vai ser fácil Rouber Então Pera Tá escrito Por isso que ela Era tu Não Eu não acho que você é burro Porque se não Se você fosse burro Você ia ter contado lá Pra um apu Que nem louco Tá bom Vamos supor que o apu Só veio aqui denunciar Tá bom Ele veio aqui só denunciar Porque na filmagem Não mostra ele implantando nada Na casa dela Não mostra ele vindo aqui denunciar Mas tem dois pontos Um O baú é secreto Ele que te falou daquilo Não foi? Então como que só ele Sabia do baú secreto Que nem as meninas sabia E dois Não é isso aí Por que Ia implantar TNT E ó No livro Tá escrito aqui ó Assinado Jude Por que a TNT Vai ser forma de pagamento Sendo que quem tem A farm de Pólvora É a própria Nogal Pois é Porque ela ia comprar Da outra Crafty Grail Uma coisa que ela já tem Farmado Tipo Podia ser a Sam Por causa que a Sam Ela ia Tipo Dar areia Pra fazer a TNT Mas não É a Jude Que não tem nada a ver Então tipo A pessoa que quis Incriminar Que no caso A gente acredita que é uma pú Ele fez isso Baseado em nada Cara Eu acho o seguinte Se a gente for levar em consideração Que não seja o apu Que ele só realmente colocou O baú aqui pra mim lá ver A gente precisa Entrevistar ele Interrogar ele Pra saber como Que ele sabe disso Mas cara Eu não posso participar Da reunião Tem que ser só você Tipo Ou quem sabe Se você quiser muito Eu até participo Mas tem que falar Com muito cuidado Por causa que Dependendo das palavras Você pode se afastar do apu E isso é um problema No momento atual Porque Bom Será que Acho que ninguém vai Estar ouvindo a gente aqui né Não Seguinte Que é no último andar Não é a primeira vez Que estão tentando Incriminar as Craft Girls Tipo Eu entendo Que elas sim Tem os pecados Coisa que elas estão fazendo errada Mas Tanto o apu Quanto o bruninho Já tentaram Incriminar a Nogal E agora de novo O apu Tipo Pela segunda vez Eles estão atrás Eles querem prender elas Por causa que Ela é uma ameaça Pro poder deles E eu digo e repito As Craft Girls Estão erradas Porque elas soubaram Isso já montou de coisa É No caso Tá mais pra Ayuki Ali das Craft Girls A Nogal é inocente Estão tentando incriminar ela Literalmente Por causa que O bruninho Contratou todas as Craft Girls Pra me matar E pagou elas Por que? Não sei Eles só queriam me matar E contratou elas Aí foi o seguinte A Nogal Veio E me contou tudo E o bruninho Descobriu que ela me contou E daí acho que É um bom motivo Já que eram aliados do apu Querem incriminar ela Tá ligado? Como vingança Retaliação Eles querem que ela vá presa Tá mas Você acha então Que eu devo falar com o apu Mas só Não acusar ele Que foi ele que implantou a prova Tentar descobrir Por que ele colocou ali E como que ele sabe É Tipo falar Ah mano Eu tô tentando entender melhor Assim dar o reto De você falar com ele Sem entregar o que você sabe Sem ele souber das câmeras E Tu conseguir as suas informações Ou se ele tá mentindo ou não Aliás Tem um outro bagulho Que eu queria falar com você Eu sei que não é a primeira situação Que isso tá acontecendo E você já tá percebendo Pro lado que as coisas Que o bruninho e o apu Tão fazendo Tá se tomando né Acho que você já percebeu Um pouco disso né Percebi Percebi Não sei O que é interessante pra você Você quer ficar do lado dele Você quer ver outra coisa O que tá te interessando Olha LG Fala um negócio assim O apu Ele tá Tá suspeito Eu não tô botando Muita credibilidade nele O Foca Que é o cara que trabalha Aqui no jornal comigo Também tá muito suspeito Ele não apareceu pra trabalhar hoje Do nada Ele logou Aqui no meu gabinete Então Ou seja A última vez que ele entrou Aqui pra jogar Ele tava aqui no meu gabinete Fazendo o que? Cara Você tá ligado que o apuxo molho Pra ser o delegado né É Tem isso aí Tem isso aí Eles tão grudadinho Cara Não sei Se você quiser Me bota aí no meio Me dá uns trampos Que eu tô aceitando Cara Então Você queria deixar uma coisa Bem clara Antes de qualquer coisa A associação bigodes Ela não tem nenhum interesse Em lucrar em nada A única coisa que a gente busca É a justiça no servidor Então vamos supor Se a pessoa A Mata a pessoa B É problema delas Agora Se elas roubarem o diamante Do servidor Se elas destruírem Alguma loja Estiverem alguma casa Estiverem estragando o servidor Aí é nosso problema Então basicamente A gente tá contra As pessoas malvadas Tipo Se alguém tá brigando A gente não liga Mas se a pessoa tá afetando O servidor Ou o bom convívio De todo mundo Aí que a gente entra Então esses são os fundamentos Da associação bigode Você tem interesse mesmo? Que pra você sempre vai ter uma vaga Amigo Eu tenho Tenho interesse Tô dentro Então Delete O trabalho que eu tenho pra você Na associação bigode Isso é um pouco Diferente E é um pouco arriscado Tu é o meu melhor amigo Mano Eu confio em você E eu acho que Por mais que a missão seja difícil Você não vai desistir na metade dela Então Você tá pronto pra ouvir? Mano Manda pra dentro Deixa eu ver Bom Menino Apu também confia em você Menino Apu também gosta de você E ele vai te chamar Com certeza Pra CLA ele Porém Tu já percebeu que ele não é do bem? Não Tu tem interesse Fingir isso tudo Entrar pra lá E ser um agente secreto E assim Passar as informações Pra mim Poder trabalhar junto Eu quero deixar bem claro Que você não vai ser Um garoto de recado Um espiãozinho Nem nada Você é literalmente Parte da associação bigode Porém Você vai estar em uma missão secreta Espionando Mas Você não é inferior a ninguém Você vai ser igual a todo mundo LG O meu sonho LG Sempre foi ser um espião Um espião infiltrado Um espião secreto Sério? Aham Então é o seguinte Delete Em até dois dias da vida real Você vai receber uma versão Sua Disque mafiosa Uma versão com bigode E O seu tridente Da associação bigode Tá bom? Nice Que da hora Que massa Tô empurgado Já tô empurgado Mas lembre-se Não é pra lucrar Não é pra ser o mais forte E nem pra oprimir ninguém É pelo bem É só pra pegar informações É A gente tá pela coisa certa Delete Combinado Eu tô aqui É eu e essa cidade aqui Tudo do meu lado Do povo Exatamente Querendo ou não A gente quer a mesma coisa A gente quer o bem de todo mundo Enfim Então Estamos conversados Seja extremamente bem-vindo A sua sua bigode Obrigado por estar comigo nessa Amigo Tamo junto Bate aí Foi na mesma hora Então é isso Eu vou ainda que tem mais coisa pra fazer Tá bom? É nóis Você fica ligeiro lá Que não sei se você viu Mas você recebeu um jornal Lá na sua casa Ah cara Eu já vi Eu achei mó legal Ó Inclusive ó Vem cá ver a diferença Da versão 1 e da versão 2 Ah me mostra Tá aqui ó na parede ó Vou fazer um muralzinho Dos jornais Caraca Que legal E você lembra Eu tenho até hoje guardado A primeira edição rara lá É Inclusive a edição 1 Do primeiro jornal Ficou com você A edição 2 É a edição 2 A primeira versão da edição 2 Eu dei pro Jazz Ghost Caraca Aí é responsa hein É velho Primeiro exemplar Tá Delete Agora é o seguinte Tá rolando algumas coisas Primeiro eu tô tendo uma muvuca Ali perto do Jazz Tadinho dele S.Craft Girls Ai meu Deus Tá eu tenho que te mostrar Duas coisas O que? Bom Agora é da Associação Bigodes Saiba que a gente tem Uma sala de reuniões secretas Basicamente Se você colocar um botão Bem aqui E apertar O botão vai quebrar E vai abrir uma passagem secreta Pra uma sala lá embaixo Ela é em último caso Último caso mesmo Tipo Tem muita gente perto E você precisa falar Um bagulho de vida ou morte Que ninguém mesmo pode ouvir É lá Mas Só vai com o pessoal Da Associação Bigodes Ou alguém que se confia A sua alma Mudei santo Mudei santo Mudei santo Mudei santo Olá Que palhaçada é isso daqui Posso saber o que tá acontecendo aqui Que palhaçada é isso O que tá acontecendo aqui O que vocês querem? O que vocês querem? O que tá acontecendo aqui? Ô Porque se você está armado Na minha cidade É que não pode Eu não tenho medo Não sei não Se bater de novo Vai morrer Se bater de novo Vai morrer Guardinha minha boca O guardinha me bateu Abuso de poder Socorro 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 Abuso de poder O guardinha me bateu Socorro Socorro O Jazz tá com medo Que ele tá desequipado Ô vem aqui Ó LG LG Oi Eu vou usar sua arena Do VP agora Você não quer ir em LG não Eu te pago pra me usar A gente todo dia Eu ia ter que pagar Eu quero ver o Jazz morrer Cadê? Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Jazz O Jazz tá fugindo O Jazz tá fugindo Jazz que que é isso? O cara tá fugindo Ele desistiu Mano Eu paguei o cara Ele ainda me passa pra trás Ele desistiu Vamos lá Não Peraí gente Já volto Problemas técnicas Ó Delete E tem mais uma coisa ainda Agora Eu não sei se você tá ligado Mas tipo Antigamente o meu bigode ficava ali Lembra? Que ali era a região Sérgio né Meteram fogo em tudo que eu vi Então Como infelizmente O Kotox arrancou nosso bigode ali Da associação de bigodes Que era o salário de reuniões E depois destruiu E não me deu os itens ainda Ele falou isso porque Ele tem que devolver os nossos itens Agora é nosso né Enfim Aqui no parque Que é minha área A gente vai ter uma coisa bem legal Da Letinho Não sei se você viu Ainda não está pronto Beleza Mas eu fiz um restaurante italiano Tá vendo? Que lindo véi Nossa Tá muito lindo Não Isso que não tá pronto Vai ficar melhor ainda Só que é o seguinte Mano Tá voando LG O Elko que pediu O Elko que pediu Pra deixar voando O que o poderoso chefão Tem que ou não Porque tipo Eu tenho roupa de mafioso Tenho terno Eu só não tenho o que? O casarão da máfia Não é? O casarão né Agora aqui ó mano Pensa comigo O primeiro andar Vai ser um restaurante italiano Pra todo mundo do parque Ter diversidade de comidas E felicidades E tem mais dois andares ali Ali vai ser a nossa sede É bem casarão De mafioso mesmo Na beira do mar Tá ligado? Nossa Você viu? E daí nesses outros dois andares Aqui ó Vai ser a nossa sede Aqui nós vai ter reunião Fazer os bagulho Da hora né Nossa Eu curti muito essa casinha Tá muito lindo Pois é Não Mas pode confiar Lembra que eu falei Pra você no começo do sério Eu falei Eu vou aprender a decorar Falei no começo do sério Lembra? Pode confiar Vai ficar bom o bagulho Vai ficar bom Mano Se você quiser Se você quiser uma ajuda Pode contar comigo Que eu posso dar umas cabeça De decoração Pra ajudar na decoração Cara Eu vou precisar muito Na parte de baixo Do restaurante Então muito bom saber Com várias comidinhas Né Se você quiser Eu posso fornecer As comidas Pra você então Cara Pode ser Então Vai ficar muito bom Então Fechou da hora Então Estamos conversados Seja muito bem vindo Mano É nóis Obrigado Viu É nóis Mas enfim Diretinho na bigode Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Quem gostou Deixa gostei Se inscreve no canal Trouxe meu mulher amigo Pra mim Claro Eu sou muito feliz E é isso Eu vejo vocês da manhã É nóis Falou Ui